Mas, ó, você falou que 95% dos nossos assassinatos não são julgados e resolvidos, tá ligado? A que você atribui isso? A gente conversou com o da Cunha, que é um policial civil, ele atribuiu isso à falta de pessoal, né? Eu atribuo à falta de tecnologia. Pessoal e tecnologia. Porque se você tiver tecnologia, você começa a monitorar algumas coisas que acontecem, né? Que tipo de tecnologia seria essa? Então, é polêmico, mas eu acho que a gente tinha que ter nos espaços públicos, a gente tinha que ter câmera. Acho que tinha que ter. Sabe por quê, cara? Você quer ver o troço que melhorou o trânsito em São Paulo? Pardal. Ninguém mais sai correndo igual maluco que em São Paulo. Você vai ser multado mesmo. É simples. Então, é um troço chamado... Caralho, tu é muito cuzão, cara. O cara gosta de pardal, mano. Eu não gosto, mas eu prefiro ter um pardal do que ser atropelado por um maluco que, porra, tá dirigindo igual um louco e perdeu o controle do carro. Realmente. Mas é que tem níveis e níveis, né? Uma coisa é ter pardais, outra coisa é só ter pardais na rua, né? Tem que ter... Mas funciona, cara. Funciona on average, sabe? Funciona na média. É que funciona, mas pra mim tem aquela coisa dos incentivos, tá ligado? Você tem um incentivo muito perverso em você poder arrancar dinheiro do cidadão colocando mais e mais fiscalização de trânsito. Na verdade, se você tiver pardais que funcionem, você vai arrancar menos dinheiro do cidadão porque, basicamente, ele não vai furar o limite de velocidade. Não é o que acontece. Acontece. Acho que sim, cara. Como é que é? Não entendi. Eu não tenho dados. É, mas é bom, assim, por exemplo, a diferença do trânsito de São Paulo pro Rio é bem clara. No Rio, os caras são animais no trânsito. Aqui em São Paulo, eu fico até irritado. Pô, tá todo mundo devagar? Que coisa é essa, né? Só que acaba tendo menos acidente. E diminui o tempo de viagem também, porque tem menos acidente, né? Então, esse é um ponto importante. Na verdade, cara, sim. Eu escrevo isso aí nesse livrão. Escrevo isso na parte de cumprimento da sentença judicial, né? Hoje, assim, o nível de... O percentual de pessoas que pagam as suas dívidas depois de condenados pelo juiz é ínfimo. É tendente a zero. Por quê? Porque o que o juiz faz, basicamente? Ele vai lá, tenta penhorar. Ele avisa você que vai começar a fazer as penhoras. Você tira todo o dinheiro da sua conta. Aí ele tenta fazer uma penhora online. Não tem nada lá. Aí ele tenta achar um apartamento ou uma casa. Mas já passou tudo por nome de alguém. Então, é isso que acontece. Só que tem elementos no código de processo pra você apertar o calo do sujeito. Exemplo. Olha só. Então, a parada é a seguinte, meu irmão. Vou tirar o teu passaporte, porque você não vai pro exterior, você tá devendo. Vou tirar a sua carteira de motorista, porque você não pode ter um carro. Você vai ter que andar de ônibus. E o devedor aparece quando você faz isso. Só que daí vem o garantismo. Não, mas você não pode fazer isso. Você tá violando a liberdade de ir e vir do indivíduo. Mas peraí, ele tá violando a liberdade de alguém que trabalhou pra ele e merecia receber um valor e não recebeu, né? Tem as injustiças que você enxerga e as injustiças que você não enxerga. Cara, é que é difícil você fazer esse argumento quando é o Estado que tá recebendo essa grana, né? Não, mas não tô falando do Estado. Tô falando de você. De alguém não te pagar e você ir à justiça pra conseguir o dinheiro. Ah, verdade, verdade. Ah, tudo bem. Eu tô falando só do mecanismo, que o mecanismo disso chama-se ameaça crível. Ou é o famoso quem tem culto e tem medo. Sim. Porque é basicamente assim, cara, eu não vou fazer isso porque... Você falou isso no começo, ou foi você... Porque eu vou me dar mal. Então eu não vou fazer, eu vou andar na linha, né? E assim, se você for olhar, cara... Eu vejo muito isso lá nos Estados Unidos. Você vai pra Nova Inglaterra, que foi onde a gente morou... Cara, as pessoas respeitam a lei, cara. E ninguém é menos feliz por isso, sabe? E lá eles têm umas multas fodidas. Por isso. Eu fui lá pros Estados Unidos e eu dei duas multas. É? De quê? De trânsito? É uma porque eu passei no Sinal Vermelho à noite e a outra porque eu parei um pouquinho na faixa de trânsito. Caralho. Perdi mil dólares. Caralho! É, rapaz. Ainda bem que o flow tá indo bem. Não, mas foi uma tempão. Foi uma tempão. Mas tava indo bem na época também. Caralho, dinheiro pra caralho. Foi, doeu. Porra, aqui eu não sou nem... Ó, se eu for falar pra tu que eu sou contra o limite de velocidade, o caralho, isso daí eu... Na verdade eu sou a favor. Eu acho que... Já até conversando com a minha esposa uma vez, a gente dirigindo, vindo de Curitiba pra cá de carro, eu falando... Porra, é até importante que tenha o limite de velocidade. Olha essa estrada aqui, porra. Se o cara vier voado aqui e não tiver nada avisando pro cara que ele tem que estar a X quilômetros, o cara vai se fuder ali naquela curva que é logo ali. E o cara que passa no Sinal Vermelho? Pois é. E atropela alguém? É. Pois é. Pô, é sério isso, gente? Com certeza. O que é foda é... Por exemplo, tô andando, aí aqui nessa via que eu tô é 90, de repente ela vira 60 e não tem aviso nenhum e eu tomo uma multa. Tá ligado? Isso eu fico puto. E isso tem pra caralho na... Porra, eu tomei umas multas uma vez que eu fui pra Curitiba por Santos. Porra. Tem ali perto da praia ali, tem uma hora que você tá chegando, acho que é 110, de repente vira 60. Aí é pegadinha, né? Então, isso é que é foda. Aí é o defeito do sistema. Não quer dizer que o sistema não possa ser bem implementado, né? Sim, o problema é que tem um filha da puta implementando. É, o argumento aqui é que não é bem implementado, tá ligado? Infelizmente parece que é o caça-níquilo da população, tá ligado? Muita gente aí que não consegue trabalhar, não consegue fazer as paradas, porque o Estado tem essas regras e tem tantas formas de fuder o cara, tantas licenças, tantas coisas que tu tem que tirar, que o cara só não consegue fazer as coisas. Mas aí é muito o Brasil, né? O Barroso, o ministro Barroso, que é um cara muito culto, eu gosto muito dele. E ele escreveu a apresentação desse livro aí. Desse aqui? É. A contracapa, na verdade. Caralho, o Barroso escreve no livro do cara, mano. Aí o cara tá como? Na contracapa. Não, só se você virar o livro atrás, isso. Aí. O Barroso, ele fala o seguinte, ele fala, cara... O que ele não falou na parte de trás do livro? Contracapa. Eu não sou juiz, não, parceiro. É que fugiu a palavra, a parte de trás. O Barroso... O Datavênia. O Barroso, ele fala isso, ele fala assim, cara, esse jeitinho brasileiro que nós temos, ele vem da necessidade da gente se defender do Estado, desde lá da época da colônia, porque Portugal veio com a estrutura burocrática que era muito amarrada. então você precisava conhecer alguém, dar um jeitinho pra você conseguir fazer alguma coisa. Você não conseguia fazer nada, entendeu? Daí veio o jeitinho brasileiro, só que também é ruim, por quê? Porque ele é baseado nas relações interpessoais e eu posso conhecer alguém e você não. Isso gera uma desigualdade. Com certeza. E nem sempre eu sou o cara mais habilitado de fazer aquela coisa, mas eu sou o cara que tá habilitado porque eu conheço alguém, não porque eu sou bom no que eu vou teoria fazer.